Bom dia, gente! Tudo bem com vocês, povo de Deus? Eu espero que sim. Eu sou a Maria Eduarda e esse é o nosso canal e hoje tá começando mais um vídeo. Bom, gente, o vídeo de hoje é um feriado, né, aqui na Fazenda. Né, eu vou tá mostrando pra vocês o meu dia e um dia comigo na Fazenda, ok, gente? Então acompanha aí até o final, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra todas as vezes que eu posto a vida de você ser notificado e manda o canal aí pra geral, tá bom? Um beijo no coração, continue assistindo até o final. Música Gente, agora nós estamos aqui na casa de um vizinho. A gente já foi em um vizinho, tá? Eu e a Thaís. A Thaís é muito vizinho. A gente foi na casa de um vizinho. Aí eu esqueci de gravar pra vocês. Aí agora nós estamos aqui na casa de outro vizinho aqui na Fazenda, ó. Vamos ver. Nós estamos com medo dos cachorros que estão latindo ali, ó. Música 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 Gente, aí viemos aqui, ó, conversar com... na verdade mora só um senhor aqui. Aí na outra fazenda que a gente foi, eu esqueci de gravar pra vocês, acredita? A gente tomou um café lá, tal. E agora a gente tá aqui conversando com esse daqui. Tá bem gostoso aqui. Eu vou mostrar alguma coisa pra vocês. A galinha, o cavalo, essas coisas. Música Gente, estamos nos empolgados. E aí, a galera da casa. Não parou. Então, não sei, tá bom porque ela já tá com ponto, mas já é cedo de casa. Agora já quase 11 horas. Mas não comeu ainda, né? Nem café da manhã, a gente tomou. É isso. É um cafezinho mesmo, não tomou mesmo. Eu sou viciada. Música Gente, chegamos aqui. Vamos papar agora, almoçar. Bom dia, galera. Estamos todo mundo animado aqui no feriadão. Ai, Jair. Aqui eu já arrumando o almoço. E aí, Brody? Boa e bonita. Gente, aqui, a gente já almoçou e aí continua o feriado, ó. Tô aqui, tentando aprender a cantar e louvar e tocar. E a Thaís já tá aqui, ó. Nós estamos só de boas, curtindo o feriado, curtindo a vibe da fazenda. É isso. O ventinho que tá vindo. E é isso aí. Daqui a pouco nós temos que fazer um café, né, Thaís? Aqui nós já foi requisitada a fazer um café. Café da tarde. Só tem café. Música Música